Antes de tudo pessoal, quero mandar um salve pro nosso irmãozinho Alex Júnior, AlexJS135, ele que mandou a informação pra gente lá no nosso Telegram, fechou? Obrigado irmãozinho Alex, tamo junto, canal parceiro aqui do canal. Bom pessoal, bora falar sobre mais novidades da One UI 7.0 com Android 15, então não deixam de deixar o like, já deixa logo no início do vídeo pra poder fortalecer que você já sabe que é vídeo top. Se você quer de paraquedas, eu te convido pra você se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque é só conteúdo top de informações da Samsung, né? O canal aí voltado aí pra Samsung, né pessoal? Informações de qualidade, tudo em primeira mão pra vocês. Confira na descrição, tem o nosso canal no WhatsApp, Telegram, nosso grupo Samsung Members também, tudo na descrição do vídeo, beleza? Bora lá rapaziada, tamo aqui no site Sammobile, então é um site aí bem top, né pessoal? E olha só, Samsung trará recursos favoritos do usuário da Apple com a One UI 7.0. A Apple tem alguns ótimos recursos de software que seus fãs adoram, particularmente no iPhone, que continua sendo o dispositivo de hardware mais vendido da empresa. Já traz ali há alguns anos, desde que ela trouxe ali o recurso Dynamic Slant, aquele notch lá pessoal. Então parece que a Samsung vai trazer aquele notch lá, finalmente aí, pro One UI 7.0. A questão é que eu não sei se ele vai vir pra todos os modelos, pessoal. Provavelmente ele deve ter um efeitozinho só pra quem tem notch em furo, né? Não sei se vai ter pra notch em gordo, eu não sei como é que vai funcionar essa questão, a gente vai ter que descobrir aí com o passar dos tempos aí. E também a gente tem que ver se essa informação aí é real, né pessoal? Então já deixo tudo bonitinho, tudo certinho pra vocês, porque se fosse outra pessoa eu poderia falar que isso aqui é oficial, só pra ganhar visualização e tal, né pessoal? Então eu gosto de ser sincero aí com vocês. Bom, já vimos alguns fabricantes de Android que se inspiraram nesses recursos, né? A Samsung é uma empresa que continua sendo a maior rival da Apple. Resistiu até agora a tentação de fazer algo semelhante, mas isso aparentemente muda com a One UI 7.0. A próxima grande atualização provavelmente trará dos dois recursos favoritos do iOS dos usuários da Apple para a última interação da One UI. Vamos lá pessoal, notícias e rumores sobre a One UI 7 começaram a surgir, já que a empresa deve iniciar o programa beta em um futuro próximo, o que permitirá que os usuários experimentem essa versão da skin personalizada da Samsung junto ali com o Android 15. Houve relato de que a One UI 7.0 pode trazer melhorias significativas de design, ter ícones de aplicativos mais coloridos, auxiliados por animações ultra-suaves, pode até permitir que os usuários organizem a tela inicial. Bom, você tá ligado? O leaker lá, né? Que tá sendo bem falado, que é o Shunvi N8888, menciona que a versão da Samsung dos recursos Dynamic Slange e Live Activities iOS estará presente na One UI 7.0. O Dynamic Slange foi a maneira da Apple de aumentar a usabilidade dos infames displays entalhados do iPhone. Ele pode mostrar informações revelantes como temporizadores, permitir controle de música e visualizar interações com Apple Pay e Face ID. Atividades ao vivo são essencialmente notificações de tela de bloqueio de aplicativos que podem ser atualizados automaticamente. Por exemplo, um aplicativo de esporte pode mostrar os resultados do jogo quase em tempo real, permitindo que você acompanhe a ação sem ter que desbloquear o dispositivo. Realmente é um atalho ali sensacional, né, pessoal? Agora, a captura de tela vazada, né, pessoal, revela um novo painel de configuração de estilo de widget, né, com duas opções principais, que é clássico e negrito. E dê uma olhada aqui abaixo, que seria ali o bold, que é negrito, e o clássico, né, pessoal? Isso aqui a gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando sobre. Mas, enfim, isso aqui são outras informações que foram vazadas também, ó. Aqui está uma primeira olhada no design da câmera da OneWise 7. Então, isso aqui é o primeiro visual da interface. Bom, eu acho que não mudou muita coisa. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês podem me corrigir. Eu não vou ficar lendo isso aqui muito, pessoal, porque vai estender muito o vídeo. Com certeza, eu acredito que vocês querem ver aí o visual, não é verdade? Então, aqui você pode ver mais detalhes aí sobre a câmera, que também já publiquei aqui no canal. O ícone de câmera, né, pessoal? Aqui foi tudo publicado aí pelo Leaker lá, né? Mas, enfim, galera, parece que vai ser interessante demais aquele notch, né, mano? Se realmente chegar para a OneWise 7.0. É claro que, como foi para vocês, não especificou se vai ser para todos os modelos ou só vai ser somente para top de linha. Esperamos que venha para todos os modelos, né, pessoal? Vai ser interessante demais. Mas eu acho, pessoal, que isso aqui só vai ser somente para quem tem notch em furo. Não sei se é possível fazer isso aí com notch em gota. A gente vai ter que ver como é que vai funcionar isso aí, se realmente aprova, se é uma informação real. A gente tem que ficar por dentro de tudo isso aí nos próximos dias, né, pessoal? Vai sair aí a informação da Beta 1 e a gente vai saber de forma oficial como é que vai ser a primeira versão Beta. Mas, interessante demais esse recurso. Um grande abraço do Alan e eu fui.